Olá, seja bem-vindo à lição número 4 para Bandolim. Nesta lição vamos falar sobre exercícios de padrão para treinar mão esquerda e palhetada alternada. Vamos trabalhar na tonalidade de Dó maior e para isso vamos também fazer uma revisão na escala de Dó maior para conhecer melhor as notas que vamos trabalhar nesses exercícios padrão. Ao longo do vídeo vou explicar como é que no meio cada um desses exercícios vamos atribuir um número, um algarismo, a cada grau da escala e assim construir o exercício na continuidade da escala e provavelmente com duas oitavas de escala do Bandolim. Convido ainda a subscrever o canal e a ativar o sininho para receber todos os vídeos de novas lições para Bandolim ou Cavaquinho, se for o caso, que eu vou postando aqui no canal. Deixe a sua mensagem também nos vídeos a fazer propostas para novos exercícios, novas aulas para esclarecer assim algumas das suas dúvidas do dia-a-dia enquanto executante deste instrumento. Queria ainda pedir-lhe o seu donativo para o canal para que ele se mantenha ativo e possa levar até si estas lições e para isso poderá, na fotografia de capa do canal, clicar no símbolo PayPal e deixar o donativo com o valor que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, assim o entenda. Poderá ainda deixar uma mensagem no meu endereço de Messenger para requisitar outro método para poder fazer este donativo, se assim entendeste. Espero que goste da lição. Até já! Vamos então começar por executar a escala de Dó maior em toda a extensão do Bandolim. Vamos começar na corda 4, no 5º traste. E temos Dó, Corda 3, solta, Ré. Segundo traste da corda 3, Mi. Terceiro traste, Fá. Sol no 5º traste. Lá, corda 2, solta. Si, 2º traste. Dó, 3º traste. Ré, 5º traste. E nisto, já estamos a começar a 2ª 8ª da escala, portanto o Dó está aqui. Agora vamos continuar. Ré, 5º traste. Agora passamos à corda 1, Mi, corda solta. Fá. Primeiro traste. Sol. E agora avanço com o 1º dedo aqui para o 5º traste, para o Lá. Si no 7º traste. E Dó, 8º traste. E vou voltar para o 5º traste. E vou voltar para trás. Si no 7º. Lá no 5º. Sol no 3º. Fá no 1º. Mi, corda solta. Fá no 3º traste. Ré, mudo para a 2ª corda. 5º traste. Dó, 3º traste. Completei esta 2ª 8ª. Vou para a 2ª 8ª. Si, 2º traste. Lá, corda solta. Sol. 5º traste da 3ª corda. Fá, 3º traste da 3ª corda. Mi, 2º traste da 3ª corda. Ré, corda 3 solta. E vou terminar em Dó. 5º traste da 4ª corda. Vou executar de uma forma mais rápida para perceber a evolução do exercício. Portanto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó, Si. Fá, Fá, Mi, Fé, Nó, Si, Dó, 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 Si, Na continuidade do que disse na introdução deste vídeo, vou atribuir agora um número a cada grau da escala. Portanto, o dó grau 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este 8 poderei considerar novamente o 1, que é a oitava, é a nota dó novamente, portanto uma oitava acima deste dó grau. E para que atribuir um algarismo a cada grau? Agora, vou fazer um exercício padrão em que vou enumerar a sequência de graus que vou fazer e depois essa sequência vai-se repetir constantemente a partir de todos os graus da escala. Vou exemplificar. O exercício padrão que vamos fazer é o chamado 1, 2, 3. Se eu elevar este padrão 1, 2, 3 a começar no segundo grau, ficará 2, 3, 4. No terceiro grau, 3, 4, 5. Quarto grau, 4, 5, 6. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 2, comecei em uma nova sequência. 3, 4, nova sequência. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. 8, 7, 8, 9, que será o 2. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que será o 2. O exercício tem um peso diferente se terminar nesta nota que dá o nome à tonalidade, por assim dizer. Portanto, este Dó tem um peso mais forte para terminar o exercício. Mais devagar, palheta sempre alternada na mão direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, que será o 1. Amém. Se conseguir dizer o nome das notas enquanto toca, está a contribuir muito mais para o exercício, porque assim, dessa forma, também aprenda a entoar o som da nota, poderá cantar entoado, e atribuir uma altura de som a cada nome de nota que está a dizer. Portanto, Do-Re-Mi-R-Mi, Fá. Mi-Fá, Sol-Fá, Sol-Lá, Sol-Lá, Si-Lá-Si-Do-Si-Dó-Re. Re-Mi-R-Mi-Fá. Mi-Fá. Sol-Lá. Sol-Lá-Si-Lá-Si-Dó-Si-Dó Ré. Vamos agora então fazer o exercício na forma descendente Vamos manter o mesmo padrão Portanto, o 1, 2, 3 A partir da tónica dó E agora vamos descer Mas sempre nessa direção Portanto, 1, 2, 3 Preciso de ir buscar aqui o Mi agudo ao décimo segundo traste E o Ré ao décimo traste Dó, Ré, Mi Deixo um grau para Si Deixo mais um Opa, Sol Lá, Si Fá, Sol Lá, sempre palheta alternada Mi, Fá Sol Ré Ré Mi, Fá Dó Ré Mi Si Dó Ré Lá Si Dó Sol Lá Si Fá Sol Lá Mi Fá Sol Ré Mi Fá Dó Ré Mi E vou fazer mais um Si Dó Ré E termina em Dó Lá está o peso desta tónica Para terminar em Dó Vamos fazer mais uma vez mais lento Para poder acompanhar Dó Ré Mi Si Dó Ré Lá Si Do Sol Lá Si Fá Sol Lá Mi Fá Sol Ré Mi Fá Do Ré Mi Si 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 Ré Ré Si Do Sol Ré Si Fá Sol Ré Mi Fá Sol J Fá G J Dó Ré Si Do Dó Si Do Dó 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 Baseados neste exercício, podemos fazer algumas variações e criar como se fosse um exercício novo. Vamos imaginar, por exemplo, em vez de fazer sequências de 3 notas, 1, 2, 3, fazer sequências de 4 notas, 1, 2, 3, 4. E outra ideia é, por exemplo, tocar em tonalidades diferentes. Por exemplo, se eu for para a escala de Sol maior, já vou ter a nota Fá como Fá sustenido, que é o acidente da armação de clave de Sol maior. Vou exemplificar em Sol maior com 1, 2, 3, 4. Cá está o Fá sustenido. Vamos focar novamente em Dó maior. Com a combinação 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 3, 4. 5, 6. Fá. Sol. Lá. Si. Sol. Lá. Si. Nó. Lá. Si. Nó. Ré. Mi. Fá. Sol. Mi. Fa. Sol. Mi. La. Fa. Sol. Lá. Fa. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Fá. Si. Dó. Ré. Si. Dó. Ré. Mi. Fa. Agora vamos descer. Um. Dois. Três. Quatro. Sete. Oito. Nove. Dez. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Dois. Calhita sempre alternada. Mo. Dois. Vamos descer. Um pouco mais devagar, vamos dizer os nomes das notas. Do, Ge, Mi, Fa, Ge, Fi, Fa, Sol, Em, Sol, La, Fa, Fa, Sol, La, Si, Sé. Dó, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Dó, Ré, Vi, Dó, mais para a segunda oitava, Ré, Vi, Fá, Ré, Vi, Fá. Sol, Mi, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Dó, agora vamos descer. Ré, Do, Ré, Mi, Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Lá, Si, Dó, Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Fé, Mi, Fá, Sol, Lá, Fé, Mi, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, E E S E E Fa Sol A Si Mi Fa Sol Ua Rê Mi Fa Sol Do Rê Mi Fa Si Do Rê E... E... Espero que tenha ficado mais rico com esta lição para bandolim, que desta forma consiga começar a desembaraçar os dedos, a pôr os dedos a trabalhar, a utilizar os dedos todos da mão esquerda, a alternar bem a palheta e assim executar as músicas que mais gosta sem qualquer dificuldade. Queria relembrar para fazer a subscrição deste canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos e peço que divulgue com os seus amigos, nas suas redes sociais, que fale a toda a gente deste canal para que ele consiga crescer e levar até si as melhores lições para bandolim. Deixe ainda o seu donativo, se ainda não o fez, através dos meios disponíveis. Deixe a sua mensagem aos vídeos a requisitar novos exercícios, novas lições para bandolim e para que desta forma possa esclarecer as suas dúvidas do dia a dia na execução deste instrumento. Obrigado pela sua aderência aos vídeos e pelo seu carinho na forma como deixe o seu comentário nos vídeos que me faz querer fazer mais e mais para levar até si estes momentos em que poderá eventualmente aprender alguma coisa. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti